Você aí de casa é apaixonado, apaixonada por canetas? Você vai amar então o passo a passo de hoje que a artesã Fernanda Bullittini vai nos ensinar a fazer uma caneta em formato de gaiola de passarinho feita em biscuit. Olha que trabalho maravilhoso! Fernanda, boa tarde pra você. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Vamos fazer biscuit? Vamos. Nossa, eu vi que você tem um trabalho riquíssimo, hein? Obrigada. Super diferente. Por exemplo, essa gaiola que é a proposta de hoje, ela é... Posso pegar aqui? Pode. Ela tem uma caneta aqui, é isso? É em cima. É em cima? Então a gaiola é como se fosse um suporte? Isso. Olha gente, que graça! E o legal é que decora, né? Uhum. Olha que lindo! Que maravilhoso o trabalho, gente, que capricho! Aqui o que que nós temos de biscuit? Todos, todo o... Toda a gaiola? A estrutura, ela é de bolinha de isopor, mas é coberta com o biscuit. Ah, é? E o passarinho também. Ah, gente, olha que graça! Pode até ser lembrança, né? Pode, pode sim. De aniversário. Uhum. É bom que fica aqui, como você decorou aqui, olha, já faz um... Um jardim encantado com castelo. É, são todos canetas, Rogério. É mesmo? Todos. Olha que legal! Daqui a pouco a gente vai detalhar mais. Uhum. Enquanto isso, vamos começar então. Vamos sim. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai pra estrutura da nossa gaiolinha, tá? A gente vai precisar de uma bolinha de 60 milímetros, aí você vai cortar ela ao meio com a ajuda de um estilete. Eu já deixei aqui cortada pra adiantar, ó. A gente vai separar essa parte e a outra metade a gente mede um dedo aqui, mais ou menos, corta e vai ficar a base da nossa gaiolinha. Esse é o princípio, tá? Tá. Pra vazar, a gente vai estruturar aqui. Pra vazar, a gente vem com uma agulha ou uma tesoura e já ultrapassa aqui, dos dois lados do isopor. Certo. Aí eu utilizo essas, esses aplicadores de pomada. Aí eu vou destacar assim, eles vêm assim. Aí é só desembalar e tem assim como se fosse uma seringa. Isso a gente encontra onde? Na farmácia. Geralmente as mulheres entendem mais, né? Certo. Ó, aí eu vou pressionar assim na mesa pra tirar essa parte aqui da da seringa. Tá. E vamos utilizar apenas esse, tá? Perfeito. Então essa aqui é a estrutura. Tá. Aí eu vou encapar, utilizando o biscuit, aqui. Uhum. Aproximadamente 90 gramas, tá? Tá. Aí aqui você pode abusar das cores, ó. A massinha de biscuit você sempre precisa sovar antes de usar. Você já compra ela pronta, colorida? Já. Já. Mais fácil, né? É, mais fácil. Aí sova bem a massinha pra não ter rachadura. Aí eu vou separar aqui em duas partes, pra cobrir uma parte, né? E depois a outra. Aí eu vou abrir assim levemente com a palma da mão e terminar de abrir com um rolinho de abrir massas, tá? Se a sua bancada estiver grudando, pode passar um pouquinho de creme. Tá. Aí abre assim um pouquinho, aproximadamente uns 3 milímetros e encapa. Certo. Traz o excesso todo pra trás. Se você quiser passar uma cola antes, pode passar, tá? E corta aqui o excesso. Aí aqui você vai ajuntando. Pra cobrir toda essa bola que você pôde, né? Pra cobrir todo o excesso. Aí alisa bem direitinho, tá? E vem com uma escovinha de lavar roupa, pode ser também uma escovinha de dente, e vai texturizar toda essa bolinha. Então você não precisa se preocupar tanto, né? Interessante. Pra deixar bem lisinho, ó. A escovinha já vai ajudar a dar o acabamento. Olha lá a textura que dá. Legal. Aí você vai fazer isso aqui embaixo também, vai deixar bem bonitinho. E vai fazer o mesmo procedimento com essa daqui. Abrir a massa e cobrir, tá bom? Aí eu já tenho aqui um passo adiantado pra gente começar a estruturar a nossa gaiolinha. Você precisa aguardar a secagem? Isso. Aproximadamente uns dois dias, dependendo da região. Tá. Aí vem aqui com o aplicador, você vai colocar aqui e vai ultrapassar essa bolinha aqui também. Deixa eu só tirar aqui pra colocar por cima, que eu acho que é mais fácil. Sempre se atente aqui o buraquinho aqui em cima, pro encaixe da caneta. E ele vai ficar assim, ó. Tá? A caneta a gente vai descartar a tampinha dela e vai colocar aqui em cima. Ah, descarta a tampinha. Aí agora a gente vai utilizar essas mantas de estrais, que vocês encontram em casa de armarinhos. E vamos cortar. Eu já trouxe aqui um passo adiantado pra não fazer aquela sujeirinha, porque sempre solta da telinha, tá? Ah, tá. Aí você vai medir daqui de cima até aqui embaixo. Certo. Aí eu corto assim, pode ser com a mão também ou com uma tesourinha. E a gente vai fazer como se fosse uma cruzinha. Vai colar assim e depois de assim, tá? É só fazer várias tirinhas. A cola que eu utilizo é a cola T6000. Aí passa um pouquinho assim. Uma cola própria pra pedraria, né? Isso. Ó, é legal você sempre fazer o formato de cruz ou de xizinho assim, ó. Pra colar. Ó. Aí vem aqui com a fitinha e cola. Aí você vai fazer isso em toda a voltinha da gaiolinha, tá? Certo. Aí já tem um passo aqui adiantado também, pra vocês verem. Primeiro cola, primeiro essa parte de cima e depois cola aqui embaixo. Tá. Perfeito. Aí vai ficar assim? Aí já com outra cor. Isso, aí vocês podem abusar das cores, né? Fazer uma parte de cima mais colorida. Ó lá. E dar o acabamento. Agora vamos pra parte do passarinho e a gente termina de encapar, tá bom? Deixar aqui do ladinho. Ó, o passarinho que a gente vai fazer é assim. Você pode fazer com qualquer restinho de massa que você tem em casa, tá bom? Isso que é legal, né? É, dá pra brincar com as cores. Pro roxinho, eu vou utilizar 6 gramas de massa, sempre sova a massinha. Faz aquela bolinha sem rachadura. Aí ela vai ficar assim. Aí você vem com o próprio dedo e vai marcar a área dos olhos. Vai deixar assim. Aí alisa bem pra tirar qualquer imperfeição. Aí vai ficar assim. O corpinho sova a massinha. Você é prática, hein? Olha, rapidinho, já fez o rostinho ali. Ele tem 3 graminhas, tá, o corpinho? Sova a massinha, faz aquela bolinha sem rachadura. E aqui a gente vai afinar a pontinha pra ficar uma gotinha, ó. Ó lá. Aí vai ficar assim. Certo. Aí vamos fazer também as asinhas, que é o mesmo procedimento. Sova a massinha. Tem 1 grama a cadazinha. Faz a bolinha. A gotinha. E dá uma leve achatadinha, ó. Vai ficar assim. Vou fazer isso duas vezes. Sova a massinha. Bolinha. Coxinha. E achata. Perfeito. Aí eu vou utilizar uma estequinha. Pode ser uma faquinha que vocês têm em casa, uma régua. E vou marcar aqui as asinhas, ó. Marcar duas vezes. Faça a mesma coisa do outro lado. E tá praticamente pronto o nosso passarinho. Pro biquinho dele é meio coisinha de arroz, sabe? Pra aproximar da medida. É. Aí aqui eu peguei a cor amarela. Sova sempre bolinha sem rachadura. E uma coxinha. Ó. Bem pequenininho. E pro topetinho pode fazer duas coxinhas. Sova a massinha, bolinha. Mostra pra aquela... Aí, aí. A lado pra mim. Aí faz a mesma coisa. Tudo acaba sendo a referência, né? Isso. Coxinha. Sempre bolinha sem rachadura, que é o principal. Coxinha. E assim. Agora a gente vai montar. Pra colar eu utilizo a cola extra branca de biscuit. Aí eu coloquei assim um pouquinho na mão. E vou montar aqui o topetinho, ó. Passa um pouquinho de cola. Sempre que você for unir, você sempre passa a cola. Pra não desgrudar depois. Ó lá. Não precisa muita cola não, né? Não. Porque aí você tá unindo biscuit com biscuit. Isso. Aqui se você quiser colocar um araminho, tá? Aí fica a critério de vocês. Ou um palitinho de dente também, né? Ou um palitinho também. Hoje é dia de biscuit aqui no Faça Você Mesmo. Se você tiver qualquer dúvidas, pode perguntar que nós estamos ao vivo. A Fernanda responde através do nosso WhatsApp. Aí aqui, Rogério, eu tenho os olhinhos adesivados, tá? Ah, esses olhinhos já são prontos? Já são prontos. Tá. Aí se você não tiver esse olhinho, você pode colocar uma miçanguinha, pode pintar com uma caneta permanente, uma tinta, tá bom? Até mesmo com um pedacinho de massa preta. Aí ele já vem com cola. Aí eu utilizo essa pinça pra auxiliar. E aqui a gente afunda pra quando o biscuit secar, ele não estufar pra fora. Aí depois de sequinho, você pode vir com uma caneta permanente ou um pincel fazendo os cílios. Certo. Tá bom? Vou pedir uma gentileza. Esse que tá pronto, você consegue mostrar pra aquela câmera ali? Só pra gente ver os detalhes, ó. Sim. Isso, já mostra os dois, ó lá. Olha que lindo que fica, gente. Tá vendo? Ah, você também passou um pozinho no... Isso, um blush, pode ser blush de maquiagem mesmo. Tá. E no corpinho você pintou? Eu fiz uns pozinhos com a tinta branca. Ah, tá. Também fica uma sugestão você fazer cada parte como você trouxe pronto. Sim. Colorido, né? Com outras cores de biscuit, fica muito bonito. Tá bem legal também. Aí aqui é só colar. Aí fica a critério, né, do pessoal de casa. Eu deixei duas aqui pra gente colar. Vou colar esse seco pra ele não retorcer. Uhum. Pegou um pouquinho de cola branca. Isso, vou colocar só mais um pouquinho. Aqui poderia também ser uma cola instantânea, pra ser mais rápido, né? Uhum. Que é biscuit com biscuit seco, a gente usa cola instantânea. E pra decorar e assim a gente já encerra, você fez o quê? Eu coloquei uma fichinha de juta. Tá. Deixa eu pegar ela aqui. Olha lá. Aí dá pra você colocar aqui embaixo. Como é que você fez isso aí? Ó, a gente mede. É uma juta. É fio de juta. Mas já vem pronta assim, não? Já vem pronta assim. Com essa folha? É, por metro. Ah, é? Nunca vi assim. É, vem assim já. Olha que interessante, não sabia não. Aí pra colar, eu utilizo a cola de pistolinha, né? A cola quente. Uhum. Aí faço aqui e vou colando. Lembrando que é legal você estruturar, né? Esperar secar pro biscuit não enrugar. Uhum. E aí a gente vai colando. Olha, pra mim foi novidade, viu? Super delicado que fica. Ó. Olha aí. Demais. E na parte de cima também, né? Da caneta. Isso. A parte de cima eu coloquei outra mantinha aqui. Tá. Tá? E também coloquei o fiozinho aqui em cima pra dar o acabamento na caneta. Olha lá. Que aí é o mesmo procedimento. Eu passo uma colinha, ó. Aqui tem aproximadamente uns dois dedinhos. Certo. Que eu sei que é a parte que eu devo decorar. E vou passando o fio. Que capricho, né? Nós estamos passando aí o Instagram da Fernanda pra você conhecer mais o trabalho dela. Como a gente já deu pra ver, ela é muito talentosa, criativa e explica muito bem. Eu também tenho um canal, tá? No YouTube, Rogério. Eu ensino a fazer todas essas canetas que estão ali. É mesmo? Aí o pessoal de casa quiser aprender mais as canetas. É o forte, é isso? Isso. Vamos mostrar então os outros trabalhos aqui. Olha, eu adorei, viu? Aqui, olha aí, ó, gente. Olha lá, ó. No topo do castelo, ó, são canetas. Olha lá que interessante. Que demais. Que demais, que demais. Olha que lindo o castelo. Também tem outras canetas aqui. Parabéns, viu, Fernanda, pelo seu trabalho, viu? Obrigado por você ter vindo aqui nos ensinar esse trabalho. Lindo demais. Que é lindo demais mesmo, viu? Tá aí o selo aí, lindo demais, porque realmente é muito lindo. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho. É o que agradeço. Você podia aproveitar e convidar suas seguidoras pra participarem do nosso programa, mandando vídeos com peças que aprendeu com você lá no seu canal, lá no seu Instagram. que a gente tem aqui o nosso quadro FizArte. Aí todas as suas seguidoras e suas alunas podem participar. Combinado? Combinado.